Boa noite Obrigado Chuva a Luminense Baseado daqui a pouco o jogo do Corinthians Começar o vídeo assim Tenso Agora são, deixa eu ver o que horas são São 4h40 ainda Tá só ainda Pelo amor de Deus, eu vou desmaiar 10 minutos pro jogo, isso não passa logo Eu não aguento mais 10 minutos O Júlio vai chegar aqui e vai ficar Uma zona, vai ficar uma zona Esse vídeo E deixa eu explicar como é que vai ser Eu vou assistir o jogo do Corinthians em casa Assistir até o primeiro tempo Aí no intervalo eu vou lá pro Merumbi Assistir o jogo de São Paulo e vou gravar pra vocês Aê, jogadores estão entrando Vai Corinthians Vai Corinthians Vamos Vamos Hino, hino, tamo no hino Já deve começar, cara Vai Vai Corinthians Escalação Escalação Cássio Monstro Monstro sagado Cássio Bota o erro no Corinthians Monstro, tudo monstro aqui Tudo monstro Tudo monstro Monstro, 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 monstro Monstro, monstro, monstro Tudo bom aqui nesse time Time campeão Bravo, bravo Esse cara é bravo Bravo Ele é pica É legal É Corinthians Tem que parar o jogo Vai Corinthians Vai Corinthians Vamos Primeiro lance do jogo O cara tem que provar, velho Ah, mano Não é possível isso, velho Primeiro lance do jogo Primeiro lance do jogo Peraí, Julio Olha isso Primeiro lance do jogo Foi pênalti, tenho certeza Ah, foi pênalti Julio, gente, tá confiante Que vai dar Cássio Vai dar Cássio Ó, ó Ó Ele deu forte Ó Ó o Cássio Ó o Cássio Ó o Cássio Vai Cássio Vai dar Cássio, mano É Cássio Isso daqui, ó É Cássio Ele vai pipocar Ele vai pipocar É Cássio Ah 1x0, mano No primeiro lance Gol da lenda Gol Chupa, Fluminense É gol Vai Corinthians É gol Que gol Que gol Que golaço Vamos Vamos É a virada 2x1 Vamos Corinthians Ó o pique Ó o pique Ó Ó Espera, não acabou Aí, ó Daqui a pouco já vou ter que sair Já Pra ir lá no jogo do Flamengo e São Paulo O Corinthians vai virar no segundo tempo E tamo junto Meu Deus Olha esse chute, velho É que do replay Assim De trás Não dá pra entender Mas pela TV, mano Parecia gol Já tava gritando Que nem maluco Aqui já Fez a do Cássio, velho Olha isso Mano, olha esse goleiro, velho Olha esse goleiro, mano Olha isso Esse goleiro é um monstro É um monstro Então, o que eu tô vendo aqui, velho O Corinthians tá Agora tá dominando a partida, mano Tá 43, já vou ter que sair daqui a pouco O Corinthians tá jogando demais, demais Recuperou agora Tomou o primeiro gol Os comentaristas, o narrador Tudo falou que ia mudar o jogo Mas não tô vendo não O Corinthians tá melhorando Agora vamos ver que a surpresa vai ser no segundo tempo No primeiro tempo aqui Agora eu vou lá me trocar pra ir pro Morumbi Assistir o jogo São Paulo e Flamengo Vamos, vamos pro jogo agora E agora, minha mamãe e meu irmão querido Tão me levando no jogo, gente Olha aqui Olha aqui Olha que saco, né? Aqui, ó Já tô com o ingresso aqui E aí, mamãe O que você acha disso? Eu acho que eu tô meio engançada Vou ter que sair e te levar pro jogo E eu quero tomar banho pra dormir, sua abuela É, também Então é isso Vou filmar o caminho aí Tô saindo agora aqui, ó Aí A gente vai ter que pegar a Giovanni Que deve tá um trânsito É isso, né, Júlio? É isso Chegamos aqui Chegamos aqui Na parte mais trânsito Que já tá fechada aqui a Giovanni E é isso Vou demorar um pouquinho aqui, ó Não sei se dá pra ver Polícia Eles tão tampando, né? Por segurança E vamos ver como é que vai ser Cheguei aqui no Morumbi Tô andando até o portão aqui Rapidinho Porque eles fecharam a rua E aí eu já vou encontrar meu amigo e o tio dele Tá lá com o bandeirão Gente Boa noite Pode passar Obrigado Vamos junto Estamos aqui Estamos aqui já Vou filmar o campo Tá bonito Tá bonito Tá bonito Olha isso A equipe do Flamengo já tá aqui já Tá aqui, ó Ó, o que tá bonito Ele é independente Aí sim Deu ruim Ele é aqui já Com meu amigo E o tio dele ali, ó Aí, ó Agora foi a estrada do jogo aqui, né? Nove horas aí Dá um pra ficar em casa ainda assistindo O jogo do Corinthians Olha os caras falando do setor, velho Ó, o Carlinhos tá guardando a blusa Olha os caras te dando ali, ó Caraca, mano Tão pulando Vou lá pegar os caras falando do setor, velho Os caras pulando pra independente Certo, seu palco Vamos lá, dois a dois Vamos, poxa 2x2, peraí Vamos, poxa Vamos, poxa Vamos, poxa Vamos, poxa O primeiro tempo aqui, e é isso. Começou o segundo tempo! 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 Até a próxima! Valeu! Começou! Começou!